Olá! Olá! Este vídeo vai ficar meio budista, meio oração também. Porque assim, eu não quero você vira budista, mas eu quero falar o que vai ser, como vai ser, para você, tipo, preparar, para você entender, para você saber só, tá bom? E tem uma vez que eu fui no casamento. É casamento, tipo, tem padre, tem oração, não é? Todo mundo sabe falar, só eu que vim ao meio. O que é isso? Uma vez no casamento, eu era madrinha. Tem que ficar na frente todo mundo. Enquanto os padres falam alguma coisa, todo mundo tem que falar, amém. Mas como eu não sei esse oração, não sei nada, então todo mundo fala, amém. E eu, amém. Eu sempre vou ficar na última voz que todo mundo fala. Isso é meio engraçado. E eu nem sei como vai, tipo, esse ou essa daqui, eu nem sei. Então, às vezes, é bom para você estudar alguma coisa básica do cultura do país, não é? Hoje, eu quero falar sobre orações no templo, na Tailândia. Assim, todas as orações na Tailândia, quando você foi para o templo, principalmente, senta no chão. Então, se você quer estudar como senta no chão, muito formal, super talentense, eu vou deixar o link aqui também para você treinar em casa, tá bom? Meio cansada, viu? Por isso, eu não gosto de ir no templo para ouvir oração. Porque, meio cansada. E, às vezes, minha mãe, tipo, puxa, vamos, é, vamos, não. Porque, oração tem três tipos, tá bom? Tem um oração em Bari Sanskrit. Bari Sanskrit é a língua da Nepal, lá, que é a língua original que Buda usa mesmo. Então, às vezes, a criança de cinco anos sabe, lembra esse oração, mas ele nem sabe o que é significado. Tem, tá bom? Bari Sanskrit. Número dois, tem na Tailândia que nem a música que a gente usa, que traduzir do Bari Sanskrit para ser tailandês. E a gente usa até a gente lembra. Número três é oração, tipo, falar, parece stand up comedy. Por exemplo, um templo, ele fala, hoje vai ter oração subir. Se não trata bom mãe ou pai, vai acontecer o quê? E vai ter monge que, ele tem um talento que parece stand up comedy mesmo, que tem que chamar a atenção de pessoas. Por exemplo, ele vai falar, ah, se você bate, sua mãe, seu pai, seu vida vai ser assim, assim, assim. E outro dia vai ser, tipo, se você mata seu neném quando você é grávida, o que vai acontecer? Para pessoas evitam, façam maldade. Então, roupa que você vai usar para ir no templo, tem que ser formal, meio formal, tá bom? Sai e não, é muito curto. Ou não, pode usar short. E também, camisa vai cobrir braço, tipo, bem formal mesmo. Hoje eu vou te ensinar uma oração muito interessante, tipo, toda oração tem que começar com essa coisa. Não muito grande não, mas eu lembro essa coisa desde que eu tinha 5 anos e meu sobrinho tinha 5 anos. Já sabe, fala essa oração já. Então, vamos começar. Eu vou começar com as letras primeiro. Na, mo, ta, sa. Repetir comigo. Na, mo, ta, sa. Eu vou ensinar sobre letras também. Essa é a letra N com a vocal A culto. Então, na, mo. Essa é a vocal O com a letra M. Na, mo, ta, sa. Então, tem a vocal A de novo. Então, esse é esse. Não é? Então, na, mo, ta, sa. Significado é, mostra o respeito do Buda. Pa, ka, wa, to. Pa, ka, wa, to. É um pessoas que longe de amor, odeio, bravo, tipo, apaixonando. Tipo, ele não se sente mais sobre isso. Então, ele é longe do sentimento humano. Na, mo, ta, sa. Pa, ka, wa, to. A, ra, ha, to. Sam, ma, sam, put, ta, sa. Sam, ma, sam, put, ta, sa. É ele intui. Intui. É tipo, ele aprender sozinha como fica feliz. Porque cada, cada deus de cada religião, tá bom? Ele parece nascer para ser deus. Mas, como Buda, ele é meio diferente. Ele estuda sozinha para ser feliz, para tentar ser feliz e ele conseguir. Então, esse é o significado de oração, tá bom? Então, tudo, oração vai ser, começar com essa, três vezes. Quando você fala isso, você tem que, junto com o ai, tá bom? Imagina, ok? Porque você vai para o templo, primeiro ele começar com oração bali-sanscript, que não é tailandês. E vai para oração tailandês. E vai para oração normal, que fala para ensinar. Eu acho que demora mais ou menos 2 horas. E você tem que ficar assim. Assim mesmo. Tipo, e senta 2 horas e... Eu não gosto de falar isso. Eu acho chato. Por isso, eu gosto de ir mais na igreja. Na igreja, você tem cadeira, tem música, tem pessoas que tocam piano, você canta. Você, tipo, mais divertido. Mas, no templo, é meio chato. Eu vou falar isso. Mas, no final, que tem oração de verdade, que monte vai falar sobre coisa que é meio legal, meio... Aconteceu na vida real, que meio... Novidade para você. Ele não fala sobre repetir coisa meio, tipo, antigamente. Ele fala sobre agora, tipo, celular. Meio útil na vida real. Depende do monte. Monte que muito... Póbulo agora, que ele sabe ensinar bem. E as pessoas gostam dele. Ele vai na universidade. Faça oração para aluno. Para mim, assim, tipo, ouvir stand-up comedy. Vamos falar assim. Enquanto você ouve, você ria, você gosta, tem bom tempo. Hoje, gostou? Oração básica do budista. Se você interessa do budista, budismo, qualquer coisa, você pode entrar no página. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui também. Eu sei que religiões é coisa muito sensível. Se eu falar muito sobre isso, você vai achar meio chato. Mas, na verdade, religiões parece que ele nasce com a gente. E a gente percebe que a gente é uma parte de religiões. Então, eu vou falar assim. Como eu nasci no país budismo, ou budista. Eu, uma parte da minha personalidade, ou comportamento, já é budista. E quando você vem morar aqui, cristão é uma parte da minha vida também. Quando você for na escola, quando você for na igreja, quando você for no casamento. Você não tem como correr de religiões às vezes. Ok. Acho que você gostou bastante. Hoje é só isso. Só lhe rar. Se você gostou, não esquece de subscribe, tá bom? E dá uma coxer. E dá uma coxer.